Roda da NBA, começando o time a 0, toda a NBA, primeira de final, jogo da 1 da final, onde esse time nem jogou, só jogou esse aqui, não sabia o que ia acontecer, podem falar aí vocês agora. O que? O que? O que aconteceu? Teve jogo? Teve jogo ou não teve jogo? Primeiramente, bom dia a todos. São 8 horas da manhã, 8 e meia, a gente tá aqui já. Você que tá no podcast e não tá vendo as nossas carinhas, só eu e Carolina estamos com costas. Só rindo. Bruno e Guilherme estão com o travesseiro grudado ainda na nuca. Chazeiro, se inscrevam nas nossas redes sociais, sigam o nosso canal, deixem seu comentário, faz todos os negócios aí que você sabe que tem que fazer no YouTube e barará. A gente fica repetindo, gente, porque é importante pra gente, tá bom? Como a gente tá nisso junto, muito obrigada. Vamos falar, gente, é só ter que falar. Você tem um jogo pra falar agora, é falar o que achou. Antes de a gente falar de tudo o que aconteceu nesse jogo, antes de a gente dar aquele resumo maravilhoso, eu quero falar que você, que já... Agora você, depois que você vê essa partida, você fala assim, eu tenho certeza que quem vai ser campeão. Eu já sei quem vai ganhar o jogo 2. Você pode ir lá no SportsBet. Tem o link aqui na nossa descrição, que é o link que você ajuda o canal a choar. Nunca se esqueça disso. Você vai lá, clique e faz sua aposta. Guilherme fez suas apostas e Guilherme ganhou. Pra vocês que acham que Guilherme era torcedor do Clippers e tudo mais. Guilherme, me explique como você ganhou dinheiro no SportsBet, apostando em quem? Eu apostei no Lakers pra chegar na final e apostei no Miami pra chegar na final. Tudo bem, eu apostei no Clippers e no Toronto também pra chegar, mas assim, no frigir dos ovos, é lucro, gente. Porque eles estavam pagando muito bem. O dinheirinho tá lá. Agora até preciso refazer umas apostas aí, né? Depois desse jogo 1 aí, então vamos ver como é que vai ser. Ainda não apostei, mas agora eu vou apostar. Tá um pouco mais clara a situação pra mim. Então, vou dar uma apostadinha agora lá no SportsBet, aproveitar esse dinheirinho que eu ganhei. E você pode fazer a mesma coisa usando esse link aqui embaixo. E quem tiver dinheiro sobrando aí, quiser apostar no Miami, vai que o milagre acontece, gente. Vai ganhar uma cara. Ainda mais agora, depois de tudo isso, o jogo 2 deve estar lá no alto. Deve estar pagando alto pro Miami. Mas acredita! Primeiro, a gente acabou não comentando que o Miami Heat foi pra final. E, Bruno, você tinha razão na matemática que você falou do outro jogo. 4x0, 4x1. 4x1, 4x2. Eita! 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 Mas vamos parar aí, porque eu acho que tá bem... Essa lógica... A minha lógica foi totalmente destruída por conta dos fatos. Porque Lakers sempre perdeu o primeiro jogo dos playoffs. E Miami sempre ganhou o primeiro jogo dos playoffs. Então, assim, acabou. Toda a minha teoria acabou. Um resumo rápido do jogo, né, o que aconteceu. Miami começou bem, abriu uma certa vantagem no primeiro quarto. No segundo quarto, Lakers tirou essa vantagem. E não teve segundo tempo para o Miami. É isso que a gente pode dizer sobre o jogo. Infelizmente, nós tivemos duas baixas importantíssimas. Quase três do Miami. A gente teve a baixa do Dreddick. Nós tivemos a baixa do Adebayo. Que os dois saíram machucados no jogo. E o Butler, que quase se machucou. Graças a Deus, ele voltou para o jogo e tudo bem. Mas eu acho que o grande problema não é nem o Adebayo, e sim o Dreddick. Porque o Dreddick foi aquela lesãozinha. Ninguém bateu nele. Ele só deu aquela olhadinha para trás, achando que tinha levado uma pancada. Essa é a pior de todas. Não sabemos ainda o nível da gravidade e da lesão dele. Dizem que ele pode voltar só para o jogo 5. E essa é uma baixa importantíssima para o Miami. Não sei agora. Agora ficou... Se voltar. A questão é... Se voltar. A questão é... Vai ter jogo 5, gente? Exato, né? Porque se ele não joga até lá, a chance... Ai, gente. Que triste. De Miami ter sucesso é difícil, né? Ainda mais a molecada sentiu o primeiro jogo, né? Principalmente o Duncan Robinson. O Tyler Hill até que nem tanto, né? Mas você vê, né? O Adebayo também, o tempo que jogou, não estava tão bem. O time do Miami começou o bom e velho de Itálio italiano, Inizia Rasso, Finizia Katsu, né? Porque começou super bem. Nossa! Começou super bem e depois, né? Teve uma parcial aí. Do momento em que o Miami abriu a maior vantagem, até o momento em que o Lakers abriu a maior vantagem, foi uma parcial de 65 a 30. Nossa, gente, que triste. É, parecia a briga do Hulk com o Locke lá no primeiro Avengers, né? Parecia. É, gente. Você quer jogar contra o Lakers? Queridão. Vai ser 12, viu? Se não, gente, sério, vai ser um 4 a 0. Aí, beijo, tchau. Entrega a praça. E Lebron James e Anthony Davis. Nossa! Arrebentando. O Lebron quase com um triplo duplo, né? 25 pontos, 13 rebotes e 9 assistências. E o Anthony Davis com 34 pontos, 9 rebotes, 11 de 21 dos arremessos. Parece que nem sentiu também o primeiro jogo da final. Eles aqui fizeram 59 pontos os dois juntos. Quando eles fazem 60 pontos juntos, o percentual de vitória dos Lakers é 95%. Agora nós vamos ver aí o que o Espostra vai fazer, né? Porque ele é um técnico que sabe fazer ótimos ajustes. E provavelmente não deve ter dormido, deve ter visto o jogo umas três vezes essa noite, né? E vamos ver quais serão os ajustes. Então eu já peço aqui pra quem tá nos assistindo, deixa aqui nos comentários. Você acha que essa série vai ser um passeio mesmo? Vai continuar 5 a 0? Ou o Miami vai mudar umas coisinhas ali? Pensar que se fosse um ano normal... Não que não ia ser agora, em outubro. Mas a gente já tá na casa do Mivi, hein, né, gente? Ai, gente... Ai, a gente já tá lá xingando todo mundo, as pessoas revoltadas, as pessoas torcendo... Eu acho que assim, o grande X da questão é que lesão na final é uma bosta. Porque estraga todo o espetáculo. Porque a gente fica esperando aquele jogão, a gente fica na mega expectativa, porque a gente sabe que os dois times estão preparados. Os dois times vão vir, vai ser um jogo da hora. E aí vem a lesão e estraga tudo. O Lakers jogou pra caramba. Só que aí o que acontece é que quando você vê um time que perde as principais peças, ele acaba ficando fragilizado. Não só no elenco, como mentalmente pro restante do elenco, né? Os caras que picaram já sentem aquele clima de merda e estraga todo o jogo. Espero que no jogo 2 a gente veja um jogo mais legal, que seja um jogo da hora. Eu nem sei se pro torcedor do Lakers é tão da hora ganhar assim. É da hora, Bruno. Ah, é assim, Bruno. Ganhar é da hora de qualquer forma. Mas, pô, eu como torcedor, eu não gosto quando meu time dá de fumar a pá. Ninguém lembra, Bruno. Lembra? Eu acho que lembra. Você acha que vai lembrar que no nono, dos quinto títulos, ah, o Lakers ganhou porque... Quem que foi, Bruno? Não, eu não tô falando da questão de lembrar. Pra mim não é essa questão de, ah, eu vou lembrar que daqui a 10 anos, daqui a 10 anos eu ganhei o título e já era, pronto. Mas eu vou falar assim, você vai preparado pra assistir um jogo da hora do seu time. E aí você vê um passeio, que era o que tá todo mundo comentando ontem, tipo, no terceiro quarto, eu não tô assim, vou dormir porque acabou o jogo. Ó, eu acho que é ruim pra NBA como um todo, né? Ter uma final 4x0 sem emoção. Não que o Ibope não vai dar, mas assim, tipo, é ruim como espetáculo. Mas pro Lakers, gente, pelo amor de Deus, coisa mais linda, você ganhar 4x0 sem estresse, beijo, tchau, daqui uma semana eu tô em casa e é isso, é nóis, entendeu? Claro, isso é ruim, porque ontem, por exemplo, tava tendo futebol, né? Pelo menos aqui no Brasil, então a galera tava vendo futebol. Aí ele sai do futebol, coloca lá 20 pontos de diferença, 25 pontos de diferença. O cara fala, ah, vou tirar um cochilo na sexta-feira eu ver o preço. E eles tão lá nos Estados Unidos, eles tão competindo com praticamente todos os esportes, né? Entre si. Tá tudo acontecendo pelo tempo. É, tá no playoff do beisebol. É, então... Quarta-feira não foi... Isso foi interessante da NBA, né? Ele não colocou nos jogos nem quinta, nem segunda-feira. Domingo, aí não tinha muito jeito, né? Mas pra sair um pouquinho da NFL também. Mas tem essa competição, sim. Calou, Manuela. O grande X da questão é o seguinte, O Lakers tá um puta time, LeBron tá... Como a gente comentou no último rodado, ele tá focado pra ser campeão. O Miami precisava vir forte pra bater de frente. E o Miami agora tá fragilizado. Torço pra que volte melhor. A chance do Miami era tá todo mundo bem jogando alto nível, entendeu? Eu acho que o Lakers ganharia do mesmo jeito, entendeu? Time completo ou time não completo. Mas é a questão do jogo que você tá assistindo. Tipo, não tem nem chance da competitividade, né? É uma coisa assim, abre... De repente, piscou, abriu 20. Mas temos que lembrar que é um time que tem um excelente técnico. Pode mudar muita coisa ao longo da série. E a série fica interessante de novo. Se não, parabéns, torcedor do Lakers! Você é campeão da NBA! Nossa, eu queria muito. Eu queria muito. Eles tão precisando. Vai ser da hora. Vai ser da hora. Eu fiquei muito dividido em toda essa... Porque são os underdogs, né? Do time do Miami. Tem lá o histórico do draft. Todo mundo, ninguém ali não existe um cara que foi draftado nos 10 primeiros. É toda a galera que foi draftada lá embaixo. Tem jogador que nem... O Igodala. O Igodala foi, mas foi pelo Filadélfia... É verdade, o Igodala. Anos 2000, quase. Aliás, Igodala, a gente não falou, hein? Assim, muito sobre ele. Mas sexta final seguida... Que isso, hein, gente? Que que é isso? E nós temos, do outro lado, o Lakers com toda a história do Lebron, que quer dar o título pro Lakers, com toda a história do Kobe. Então, tipo, as duas histórias são da horas, assim. São da horas. E a plateia virtual. Ah, demais! Nossa, tá demais, né? Obama! 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 Maravilhoso. O Goiás volta na camisa do Kobe. Tava... Ai, gente, e o Paul Gasol, que deu o nome da filha... A gente falou sobre isso? Não. Mas a filha é do Paul Gasol. E aí ele deu o nome... O segundo nome da filha é Diana. Ah, não, gente! Sério, eu não gostava do Paul Gasol. Eu tinha um asquinho do Paul Gasol. Mas ele deu uma gongada no sobrenome da mulher. Ah, e aí agora ele entrou no meu coração novamente. Sim, fácil. O Gasol tá no meu coração desde as Olimpíadas do Rio, que eu xinguei ele bem pouco, mas bem pouco que eu xinguei ele no Brasil e Espanha. Mas bem pouquinho, mas bem pouquinho. Quase nada, assim. Nossa, Bruno. Só quem viveu sabe o quanto que a gente xingou o Paul Gasol. Oh, ele é muito chato na quadra! Então, exatamente, por causa disso. Porém, agora ele entrou um pouquinho no meu coraçãozinho. O Choazero mandou pra gente colocar o Ronaldinho Gaúcho na torcida lá. Fazer um meme colocando o Ronaldinho Gaúcho. Ele tá em todos os rolês, né? Olha, já pensou? A gente tá falando do Ronaldinho Gaúcho. Nós temos... Como eu quase deixo esse saudade a passar sem citar do Ronaldinho Gaúcho. Nós temos o Ronaldinho Gaúcho nessa final. Se chama J.R. Smith. É o melhor cara dessas finais, desses playoffs. Ele fica o tempo inteiro em pé, na frente do banco, gritando, incentivando a galera. Ele não entra pra jogar, mas ele fica ali no time... É a melhor pessoa do time. Imagina, é o que eu falei. Ele ainda deve preparar ainda. Deve deixar a bebida gelada. Deve fazer o churrascão da galera. Deve preparar a música. A galera já sai do jogo, já preparada. Ele já tá tudo preparado ali. Ele fala, galera, tem uns petisco ali, ó, pra vocês ali. Vem na minha que hoje eu preparei. Hoje eu liguei pra uma galera. Mano, ele deve ser o cara que organiza tudo naquele eleito. Sem falar, ó, ele jogou ontem um minuto, né? No finalinho ali. E naquela bola que o Anthony Davis mete lá contra o Denver, no último segundo, tem uma foto em que o Anthony Davis saiu pra comemorar e ele dá um pula, né? Dá uma peitada lá contra aquele derrubo, cara. Só que o J.R. Smith, ele tá assim, ele pula. Ele tá no ar com os braços abertos, assim, ó. Olhando pro nada, assim, maravilhoso. Tipo, do outro lado. Maravilhoso. Foi o Lebron que puxou ele. Falou, vem aqui, vem ganhar esse título aqui, ó. Vem ganhar esse anelzinho aqui comigo, aqui. O Lebron, Lebron leva a galera. É que nem a gente. A gente leva o nosso time, entendeu? Tipo, vamos aí. É pra ganhar, vamos ganhar todo mundo junto. Vocês ficam assistindo, eu faço o rolê agora, amanhã vai você que faz o rolê. É isso. É isso. É isso aí, Lebron. Lebron, você é foda. Se você quiser assistir os jogos, não tá conseguindo assistir os jogos, você pode entrar aqui, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, que é pro All Sports Club. Lá você consegue se inscrever. Tem sete dias grátis e você consegue assistir os jogos, só que você vai conseguir assistir essa finalzinha aí, desses próximos três jogos que vão ter. Clica no nosso link, porque aí, como diz o Bruno, né, Bruno? Ajuda aqui. Exato, ajuda a gente. Ajuda a gente. Agora sai não, vai lá, mano, o negócio é massa. E é da ESPN, você tem acesso à ESPN e outras operadoras, então você consegue assistir a NBA, consegue assistir outros esportes também, se você curte a NFL, você vai conseguir acompanhar a NFL também, que rola de quinta, domingo e segundo. Aí você tem sete dias pra testar, sete dias que você testou, você já conseguiu ver a assinagem, já conseguiu ver uma rodadinha da NFL também. Ô, Bruy, tem aquele lance, né, se você tá cansado de... Pra você ver a ESPN, você tem que contratar mais 150 canais, essa é a solução, né, porque você vai lá e contrata só a ESPN. O aplicativo da ESPN, né, que dentro do aplicativo você vê o Watch ESPN, eu já testei essa semana, funciona muito bem, muito da hora, então vale bem a pena. E pra você que tá com saudades das nossas lives, a gente vai ter uma live domingo, Bruno, é isso? Domingo, coisa maravilhosa, live pós-jogo. Assim que acabar o jogo, vai iniciar a live do Chuá. Olha só, então pode ser que... Anas começa o jogo? O jogo começa... Oito e meia. Oito e meia, Gabriela. Então, assim, dez e meia dá, né, Gabriela? Ai, Gabriela, não me envergonha. Dez e meia vamos sobreviver, né? Dá sim, Bruno, dá sim, por você, dá sim. E diga o mais, essa live vai ser tão da hora que vai ser logo depois de um Game Winner, tá? Eu já estou dizendo aqui, vai rolar um Game Winner e vai começar a nossa live. Agora deixa nos comentários quem que você acha que vai ser o Game Winner. Vai ser quem? Lebron? Anthony Davis? Jimmy Butler? Hero? J.R. Smith? A pessoa de J.R. Smith vai ser no Game Winner, que coisa maravilhosa que eu ia ser. Isso é maravilhoso. Mas tá bom, gente, foi isso, essa rodada. Mas rapidinho, deixa seus comentários, Deixa a sua zoeira aí nos comentários do Canal Chuá. Pode falar o que você quiser, a gente gosta. E um beijo, alegria! Alegria, Canal Chuá! A cara do Guilherme e do Bruno. Terra! Eu e o meu pego! Forro! J.R. Algui, Algui. Adebayo! Pela união dos seus poderes! Eu sou capitão NBA! Nossa, Gabriela! Ela vai criar agora um quadro chamado Capitão NBA. Alô, gente, beijo! Beijo! Beijo pra vocês! Chega! Chega! Beijo, tchau, tchau!